Tamborzinho, tamborzinho! Olá! Hoje é a final do BBB! Não sei se você viu, a gente zoou uma música que é referência do BBB. Essa vai ser uma semana especial aqui, não é mesmo? Porque amanhã teremos um vídeo especial. Na quinta-feira vai ser o final do Debochando. E hoje, como é a final do BBB, decidimos fazer aqui um vídeo especial para essa final, falando sobre os signos vencendo o BBB. Quem será que vence hoje? Qual é a sua torcida? Rafa, Manu ou Thelma? É porque é muito difícil. Chega na final do BBB, um monte de gente é legal, você quer que um monte de gente ganhe, ou você não quer que ninguém ganhe, você fala que saco! Eu estava torcendo lá pelo Vitor Hugo. E o Vitor Hugo saiu há quatro semanas. Quem está torcendo, né? Falso do caralho! E esse ainda foi um BBB, né? Que nos trouxe tanto meme, tanta coisa para a gente usar no Debochando, tanta coisa para a gente usar na nossa vida. Eu vou ficar um pouco órfão, né, desse BBB. A gente vai ficar... O Redigobo faz um BBB no semestre que vem. Te chamo o Vitor. Eu? Será? Vai, Mílio, eu acho. Será que eu ganharia o BBB? Para esse vídeo especial, eu e o Rafael preparamos uma pauta. Ai, a gente é muito jornalista, né, gente? E a gente vai falar nesse vídeo como são os signos vencendo o BBB. E vamos usar como exemplo vencedores anteriores. Para você perceber que a astrologia não é bobageada. Tem como a gente te dar exemplos práticos de como são os signos vencendo essa bagaça. Antes de começar, se inscreva nesse canal se você está chegando agora. E também, se você se interessar, a gente já fez um vídeo que é os signos no BBB no ano passado. E a gente fez um vídeo esse ano analisando o signo dos participantes do BBB 20. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, aí você pode assistir, porque a gente vai ficar órfão de BBB. Mas é isso, bora para o vídeo. A gente começa com uma pessoa de Ares vencendo o BBB. E provavelmente vai ser uma pessoa que vai ficar pobre, assim, muito em seguida. A gente tem essa impressão de que um milhão e meio é muito dinheiro, porque é muito dinheiro. Mas é um dinheiro que acaba. Não é um dinheiro infinito. Tem gente que consegue multiplicar esse dinheiro. Não é o caso de Ares. Não, não, não. Porque o Ariano, eu acho, que ele olha para esse dinheiro e ele pensa, meu Deus, agora eu tenho dinheiro para comprar tudo que eu sempre quis. Dependendo de quanto ele for impulsivo, é muito capaz que ele perca esse dinheiro. Vou te dar um exemplo. No BBB 2, quem ganhou foi o Rodrigo Cowboy. Ele perdeu todo o dinheiro e mais que perdeu dinheiro, ainda foi preso depois. E hoje ele é uma pessoa pobre. Na época ele ganhou 500 mil reais, aí ele pegou esse dinheiro e falou assim, eu quero ser um dono de terras. Acho que ele até se espelhou nessa coisa meio rei do gado, aí foi lá e comprou mil cabritos. Você ouviu bem, mil cabritos e alugou uma fazenda e pagou dois anos de aluguel para poder cuidar dos cabritos. Olha que delícia. Aí você pergunta, ô, cowboyzinho, por que você comprou mil cabritos? Ele responde, porque eu quis. É, entendeu? Só que ele se esqueceu que esses cabritos dão gasto, né? Você precisa gastar um dinheirão para poder cuidar desses cabritos, dar comida para ele. Aí ele foi à falência. Símbolo de áreas não, cabrito? A Rafa, por exemplo, ela é a Ariana e ela já falou em alguns lugares que ela pegaria esse dinheiro e doaria esse dinheiro, né? Porque ela tem as ONG dela, ela ajuda as crianças na África. Então ela já fala, não, não, vou pegar esse dinheiro e eu vou fazer isso. Eu quero investir nisso. Olha a diferença. É cabrito ou criança na África? Ai, tá vendo? Já a pessoa de touro vai ter um uso, assim, muito melhor do dinheiro. Porque sabemos que taurino segura bastante. Então você dá um milhão e meio na mão dele, ele não vai pensar, vou gastar tudo. Porque se eu voltar a não ter dinheiro, eu perco o meu conforto e eu perco todas as regalias que eu ganhei por causa desse um milhão e meio. Então o que ele vai pensar? Vou investir esse dinheiro. Ele também não vai perder muito tempo indo pra festa, pra evento, dando um monte de entrevista porque ele vai ter um pouco de preguiça. Ele vai pensar, já passei três meses sendo filmado o tempo inteiro, tendo que tomar banho de sunga branca pra depois sair e eu tenho que continuar na mídia. Não, 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 não. Ele vai ter um pouco de preguiça disso. Vai pensar mais em fazer o quê? Viver a vida confortável que aquele um milhão e meio está proporcionando. Um bom exemplo é a Mara que venceu o BBB 6. Ela pegou lá o dinheiro que ela ganhou quando ela saiu. Sabe o que ela fez? Olha que taurina. Ela foi e investiu numa pousada pra deixar todo mundo confortávelzinho, pra ela poder ficar lá deitada na rede. E hoje a fortuna dela é de oito milhões de reais. Ela é um exemplo. Palmas pra Mara. Parabéns. Mara, você é Mara. Ai, Rafael, você é ótimo. E agora vem gêmeos. E geminianos ganhando o Big Brother tem que tomar muito cuidado também pra não torrar o dinheiro. Por quê? Tem outras coisas que você ganha quando você vence o BBB. Você ganha fama, você ganha notoriedade, as pessoas sabem quem você é, as pessoas te convidam pra ir em festa, em evento. O geminiano, vencedor do BBB, vai querer aproveitar tudo isso. Nisso ele tem que tomar cuidado pro dinheiro dele não ir embora no meio dessa festança toda. Entendeu? Principalmente porque se ele souber investir, ele pode usar toda essa fama que ele tá tendo agora pra finalmente trabalhar com o que ele quer. Poder ter um Instagram milionário, falar com milhões de pessoas, fazer várias publi. Vai trabalhar numa Sony Abrão. Vai trabalhar num TV fama. Num Gazeta Mulheres. Um exemplo disso é a Fernanda Queula que ganhou o BBB 13. Que ela fez o quê depois disso? Virou apresentadora. Hoje a repórter do BBB lá junto com a Ana Clara é exatamente o que uma vencedora devia fazer. Segundo a Fernanda, ela ainda tem dinheiro. Ela soube investir. Então, glória a Deus. A menina foi abençoada. E ela também soube aproveitar muito bem todo esse lado geminiano pra continuar na mídia. Eu achei muito bom. O canceriano vencendo o BBB. Que é meu sonho, né? E o que eu faria com o dinheiro, né? Primeira coisa, vai pensar em ajudar a família. Não tem como. Se a sua família tem alguma dívida, se a sua mãe mora de aluguel. É um terreninho pra cada filho. Eu não daria um terreno pra cada um, não. Eu compraria um terrenão, construiria um condomínio e teria toda a minha família e meus amigos um do lado do outro. Aí a gente pode fazer uma fogueira quando tiver frio e assar uns marshmallows e comer todo mundo junto. Meus amigos, meu marido, minha família. Condomínios de Castro. Ai, ai, ai. E se o canceriano ou a canceriana que ganhar o BBB tiver o sonho de casar, vai gastar um dinheirão casando depois disso. Eu faria uma segunda festa de casamento, eu acho, se eu ganhasse dinheiro. Ai, imagina que legal fazer uma festa agora com dinheiro? A vencedora do BBB16 é a canceriana que é a Monique e ela disse numa entrevista que metade da grana que ela ganhou ela deu pra mãe e pro pai. Aí a outra metade ela investiu. É justo, gente. Eles já deram tudo pra mim. Eu só sou quem eu sou hoje graças a minha mãe e meu pai que me deram tudo isso. A minha família que me deu estrutura. Como é que eu não vou devolver esse dinheiro pra eles, gente? Não é isso aí? Eu enriqueço e a minha mãe fica passando fome. Não faz sentido, entendeu? Leoninos ganhando o BBB vão ser também uma desgraça depois que sair. Porque essa pessoa vai estar se sentindo rei e a realeza custa o quê? Muito caro. Então essa pessoa vai torrar a grana com carro, com viagem, com roupa carérrima. Inxalá, muito ouro! Vai adorar essas festas que você entra e paga 100 reais no drink. Sabe? Porque agora eu posso. Agora eu sou da High Society. Esse dinheiro vai durar tipo 5 meses. Leoninos, quando ganharam o BBB, descobrem depois que ganhar o BBB não te faz da realeza. Te faz uma pessoa que agora tem um milhão e meio na conta. Apenas. Emily foi a vencedora do BBB 17. Ela é leonina e ela já disse que torrou esse dinheiro todo num espaço curtíssimo de tempo e hoje ela vive só das publi. Que também é uma coisa que vencedor do BBB leonino vai aproveitar muito. As publi do Instagram, 200 mil reais pra entrar num evento, entendeu? Mas daquele dinheiro lá que a Emily ganhou hoje, ela já não tem mais nada. Mas vai ver as fotos do Instagram dela dessa época pra você ver se não parece a princesa de Princeton. Que lugar é esse, né? Falei em qualquer lugar. E pra falar de virgem, eu quero começar te contando que nunca na história do BBB um virginiano já venceu. Porque é difícil um virginiano conseguir aguentar aquela pressão toda. As pessoas são muito desorganizadas. São porcas. As pessoas falam alto. As pessoas acordam fedendo. Você não tem motos? Gente, pelo amor de Deus. Aí é muito difícil de aguentar. Eu acho que até agora nenhum aguentou. Porque deve chegar uma hora que a pessoa surta. E no surtar, as pessoas, ó, botam ela pra fora no paredão. Entendeu? Muito difícil. E vamos lembrar também que virginiano não é aquela pessoa que aproveita as coisas, né? Nada. Eu não imagino essa pessoa de virgem aproveitando uma festa, sabe? Enchendo a cara, falando besteira. Mas de qualquer maneira, se você é de virgem e um dia você ganhar o BBB, provavelmente a sua vida vai continuar normal depois que você sair. Às vezes não elevou nem um pouco o padrão de vida, entendeu? Só porque, não, 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 esse dinheiro tá lá, tá guardado para quê? Para emergências. Um milhão e meio? Amor, vai gastar esse dinheiro. Pega uma parte e deixa pra emergência, o resto você gasta. Deus sabe o que faz por não dar o prêmio pra vocês, né? Eu adoro virginianos, mas assim, se for pra gastar assim, Boninho, eu ia gastar muito melhor. E o vencedor do Big Brother, Libriano, vai amar o que vai acontecer depois. Porque muita gente vai chegar pra ele, ele vai entrar no Instagram, o que vai ter de contatinho. Essa pessoa de Libra vai ficar assim, apaixonada por esse momento todo de socializar com muita gente. Chega num evento, todo mundo quer falar com ele, ele fala, gente, olha só, as pessoas me amam. E o que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai viver assim, ó, numa vida tranquila, amena, meio zero grau. Vai gastar uma parte do dinheiro, ao mesmo tempo vai investir algumas coisas. Finalmente, esse Libriano tem dinheiro pra poder comprar mais de uma coisa e ter que parar de se decidir se ele vai investir numa coisa ou investir em outra, ele investe nos dois. Por exemplo, Rafinha, nosso querido que venceu o BBB8, ele é Libriano. E o que ele fez? Investiu no estúdio de música, investiu no estúdio de tatuagem, comprou uns imóveis e hoje vive tranquilo. Ele é rico? Não. Mas, ele tem o dinheiro da renda dele, ele tem os dois tipos de trabalho que ele gostaria de ter, que é a música e a tatuagem. E ele vive tranquilo. Você achou interessante? Rafinha. Ai, gente, é que o Rafinha era tão interessante. Nossa, eu e Rafael, que a gente torcia pra esse menino nessa época, lembra? Que era o emo, era o emo que a gente queria ganhar. Eu queria ser ele, eu queria ter o cabelo, eu alisava meu cabelo pra ver se meu cabelo ficava igual o dele e não ficava. Hoje eu não pegaria ele não, mas na época... Agora vamos falar de escorpião, que vai gastar boa parte desse dinheiro em terapia, né? Pra lidar com toda essa exposição. A gente sabe que escorpianos não gostam de ser expostos, que eles gostam muito da privacidade deles. Então ele tem que abrir mão disso pra ganhar um milhão e meio, depois ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Porque isso vai ter causado ali uns telecolecos na cabeça. Então uma parte desse dinheiro vai ser gasta com isso mesmo. De resto, eu não tenho ideia do que um escorpiano gastaria, porque ele não vai deixar que a gente saiba. Se ele pudesse nem falar que ele ganhou esse programa, ele falaria. Ele deixaria aqui, ó... Tanto é que o César, que venceu o BBB15, é escorpiano e a gente não tem ideia. Ele só fala que ele tá bem, que ele investiu esse dinheiro e acabou. A Paula do BBB19 ganhou também a escorpiana e fala também, não, não, ajudei umas pessoas a investir e acabou. Não fala mais nada, não te dá detalhes, né? A Thelma, por exemplo, que é uma das finalistas do BBB, ela é escorpiana e até agora ela não falou que vai fazer com esse dinheiro e ela provavelmente não vai falar depois também. Vai deixar a gente aqui na curiosidade. Pelo menos a vida financeira e o controle é só meu. Só? Não, isso aí eu não tenho dúvida que essa pessoa de escorpião que ganhar o BBB vai continuar com esse dinheiro anos depois. Vai controlar muito bem esse dinheiro. Mas onde é que esse dinheiro tá investido? O que ela fez com a parte que ela não investiu e torrou? Nunca saberemos. E agora chegou o momento de falar de Sagitário. São três vencedores Sagitarianos até agora. Sagitário vai ser a pessoa que vai torrar o dinheiro mais rápido. Porque quando sai do BBB, todo mundo quer ele nas festas, todo mundo quer essa pessoa nos eventos. E a pessoa de Sagitário vai dizer não pra algum evento? Só senti-lhe uma vez! A Thelma arrebenta! E vai torrar essa grana. Pra ele, não vai ser nenhum problema isso. O Max, vencedor do BBB 9, é Sagitariano e já contou que torrou a grana toda. Essas são as palavras dele. E hoje, ele fala disso de uma maneira normal. Ele deve pensar, gente, mas é que um milhão e meio não salva a vida de ninguém. Você faz ali três festinhas, gastou um milhão e meio. E aí ele fala, e eu fiz novas dívidas. Ai, começou com um farão. Mas pare de dar risada, seja responsável. E Capricórnio, hein? Sabe quantos vencedores do BBB já tivemos desse signo? Nenhum. Temos Manu Gavassi no BBB 20. Se ela vencer, que eu acho que vai ser até merecido, vai ser a primeira Capricorniana a ocupar esse espaço. E ela já falou que investiria na carreira dela. Óbvio! Você acha que o Capricorniano vai sair do BBB vencedor e vai querer ficar torrando com festa, com evento? Vai nada! Ele vai sair e pensar, como é que eu invisto agora para a minha carreira? Tenho um milhão e meio no banco, tenho a minha exposição, como é que eu vou usar isso para continuar ganhando dinheiro, para ganhar mais dinheiro? E nisso, vai virar uma pessoa de grande sucesso, um profissional de grande sucesso. E deve ter um motivo para nenhum Capricorniano vencer, porque o Big Brother exige alegria, né? Exige bom humor, exige gente de festa, que são coisas que o Capricorniano tenha menor paciência. Então se você pôr o Capricorniano e quiser ganhar o BBB, fica a dica aí, finge que não é. Senta com o Sagittariano, aprende com ele. Três vencedores das edições já foram o Sagittariano. Tem um motivo disso, a galera gosta de festa, a galera gosta de gente que enche a cara e fala bobageada. Vamos ter que aprender a fazer isso também. Aquarianos vencendo o BBB vão usar esse dinheiro muito bem também, porque não vão se deixar cair nesse conto que falam que a pessoa que vence o BBB agora é milionária, ela é famosíssima. Você vai falar, calma, não é bem assim, eu só venci o BBB, eu tenho um milhão e meio, eu só tenho um milhão e meio. Então a chance do Aquariano vencer o BBB e depois continuar tendo esse dinheiro é grande. Mesmo que ele queira continuar na mídia, porque também vai gostar dessa coisa de conhecer gente, de poder ir nos programas, tudo isso é muito bom. Mas a parte do dinheiro, capaz que ele invista numa coisa muito boa e vai manter a vida dele naquela pose. Dois vencedores do BBB são Aquarianos. O Kleber Bambam, o Kleber Bambam do Big Brother 1 e o alemão do Big Brother 7. Eles são pessoas completamente diferentes, sabemos bem, porém, os dois ainda têm parte desse dinheiro e também souberam investir e fizeram esse dinheiro multiplicar. Já mostrando pro Brasil que Aquarianos são bons com dinheiro sim. Mesmo o Bambam que você olha e fala esse cara deve ser um idiota. Pode até ser aí um cara bobo, mas tem dinheiro na conta. E a gente termina falando de um outro signo que também é, junto com o Sagitário, um dos dois que mais tiveram vencedores na história do BBB, que é peixe. Na cara de vocês que não confiam em nós. O Jean, a Gleice e a Cida são piscianos e venceram o BBB. Um vencedor de BBB pisciano vai fazer o quê? Primeira coisa, vai ajudar as pessoas. Seja da família, seja dos amigos, seja uma organização que ele tem vontade de ajudar. A Gleice venceu o BBB e foi lá construiu uma casa pros pais dela, pra todo mundo. Ela fala da comunidade dela, deve ter ajudado bastante gente lá. O Jean virou deputado, não existe maneira melhor do que ajudar a população do que sendo um político estando lá eleito. E a Cida, do BBB4, também ajudou um monte de gente. Mas, porém, com toda vida, entretanto, ela é o exemplo do que um pisciano não deve fazer. A Cida perdeu tudo e hoje vive na pobreza porque deu o dinheiro todo. Ela deu dinheiro pra família dela, ela ajudou os amigos, ela emprestou dinheiro pra um monte de gente que não devolveu o dinheiro pra ela e, por último, ela foi fiadora de uma pessoa que deu um calote milionário dela e ela teve que pagar dinheiros, dinheiros de advogado e tudo mais e, com isso, ficou pobre. Porque foi confiar nos outros. Exato, entendeu? Se deixou fazer de trouxa. Esse é o problema. Mas ela foi ajudar os outros. Não interessa, foi trouxa. Não pode ser trouxa. Aí, ó, pisciando querendo... É a culpa das pessoas. O dinheiro tá na mão de quem? Cadê sua voz? Me recuso. Eu me recuso. Me recuso. Agora fica quieto. E é isso, Brasil. Falamos de todos os signos aqui, como seriam vencendo o BBB. E hoje à noite é a final do BBB. Pra quem você está torcendo? E de todos esses vencedores que a gente falou aqui, pra quem que você torcia? Quem que você fala, ai, eu votei tanto na Mara pra Mara ganhar. Ainda bem que ela multiplicou esse dinheiro. Comenta aqui embaixo também. Siga a gente no Instagram, arroba Rafa Brunelli, arroba Vitor de Castro ou arroba Deboche Astral. Ano que vem teremos Vitor de Castro no Big Brother. Ai, Deus queira. Já vou acender uma vela já. Fica aqui. Vocês podem pegar esse trecho do vídeo e lembrar no começo do ano que vem quando vocês verem a minha carinha no Big Brother. Já pensou seu, entro, gente? Manda pro Boninho. O quê? Esse vídeo? Todo mundo. Boninho, chama Vitor. Vitor de Castro. BB22. Eu vou amar, me divertir horrores. Depois ainda vou pegar o dinheiro e fazer um bom uso dele. Eu prometo pra você que eu não vou torrar esse dinheiro. Mas se torrar também, o dinheiro é meu, né? Aí não tem nada a ver com isso. Um beijo, gente. Até amanhã. Amanhã, 11 da manhã, tem vídeo, tá? Beijo. Até amanhã.